Uma aposentada de 61 anos recebeu na porta da casa dela um homem dizendo ser vendedor de calçados. Sabe aquelas pessoas que saem às ruas e falam olha, eu estou vendendo calçado aqui, a senhora não quer comprar? E aí, o que ela viu? Ela acabou vendo, num primeiro momento ela não queria, mas viu e falou, poxa, bacana, deixa eu ver. Ah, legal, me interessou, como é que o senhor faz aí? Não, faço um preço legal, conversaram, mostrou o par de sapatos, a mulher se interessou, quis comprar, mas a mulher falou, eu vou te pagar em dinheiro. Aí o vendedor disse o seguinte, olha minha senhora, eu até gostaria de vender para a senhora em dinheiro, mas acontece o seguinte, a gente tem por norma aqui que a gente só aceita pagamento no cartão ou no boleto. E a senhora falou, é, tudo bem, não tem como pagar em dinheiro, mas eu pago no débito, né? Ela nem se ligou. Então a idosa foi lá, sem suspeitar de absolutamente nada, passou o cartão na maquininha que o homem tinha indicado. Quando ela viu, logo depois, ela viu lá, checou, realmente parecia que ela tinha pago o valor do calçado. No momento da compra, o valor passado, supostamente, do vendedor correto ali, foi o que a aposentada acabou pagando. Mas depois, ela não imaginava que ela foi checar com mais calma e o cara simplesmente cobrou do calçado 4 mil reais, 4 mil reais no cartão. Põe essa história aí no Cidade Alerta. As imagens de câmera de segurança mostram o golpista conversando com a aposentada e a vizinha dela no Jardim Alvorada, na Zona Sul de Franca. O homem disse que era de Ribeirão Preto e se apresentou como vendedor de calçados. O moço passou aqui oferecendo uma sandália e a sandália é muito boa, eu achei muito barato, por 40 reais. Foi bem aqui na porta da casa da vítima que o golpista disse que não aceitaria o pagamento em dinheiro. A aposentada resolveu pagar a sandália com cartão de crédito, que acabou sendo clonado. No outro dia, à noite, que eu sempre estou mexendo no celular, aí eu sempre olho para ver se o valor da fatura que eu paguei já tinha voltado. Mas a hora que eu olhei que estava zerada, eu fiquei doidinha. De 2.400 e a compra foi de 4.000, 3.999. Então, eu acho que não devia ter liberado, né? A família registrou um boletim de ocorrência. As imagens também foram entregues para a Polícia Civil, que vai investigar o caso. As pessoas devem ficar alerta e nunca comprar nada na porta, principalmente no cartão. Se tiver o dinheiro na mão para comprar e der certo, compra no dinheiro. Mas passar cartão, não, nunca mais. É a coisa mais estranha do mundo, né? Sabe por quê? Dinheiro na mão, meu amigo, você está ali recebendo, já pronto, acabou. Você não tem imposto. Estranho o cara falar assim, não, olha, eu só aceito na máquina, no boleto. Boleto, o cara tem que pagar o boleto. No cartãozinho também, a máquina que administra vai cobrar uma porcentagem do valor. Então, que negócio é esse, né? Todo mundo quer vender no dinheiro. Quando fizerem isso, desconfia, como diz essa senhora, para não cair nesse golpe.